Ocubiru Pona 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 Que é o nome do Zinguzi Kande, nome do Zubá Como o Rigopinte, nome do Gampaninte Que é o nome do Zinguzi Kande, nome do Zubá O Kumbiru Koma, o Kumbiru Koma O Gensu Nomo Zinguzi Kande, nome do Zubá Como o Kumbiru Koma, o Kumbiru Koma Como o Kumbiru Koma, o Kumbiru Koma Como o Kumbiru Koma, o Kumbiru Koma O Kumbiru Koma, 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 o Kumbiru Koma Yesu no muzire, andi, no muesi gwa O muku angua pindi, no muku gayo pindi Yesu no amani, andi, no muesi gwa O muku angua pindi, no muku gayo pindi Yesu no amani, andi, no muesi gwa O muku liru pona, yesu no muzire, andi, no muesi gwa O muku angua pindi, no muku fuso esse Yesu no amani, andi, no muesi gwa O muku angua pindi, no muku fuso esse Yesu no amani, andi, no muesi gwa O muku liru pona, o muku liru pona O muku liru pona, yesu no muzire, andi, no muesi gwa Omu angua pindi, no muku fuso esse Yesu no amani, andi, no muku liru pigtinnen Yesu no amani, andi, no muku fuso thema Yesu no amani, andi, no muku fuso cetit Ocubiru pona, ocubiru pona Nessunomu zeidekambi, nomesubá Ocubiru pona, ocubiru pona Nessunomu zeidekambi, nomesubá